Procuro abrigo nos corações De porta em porta desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Eu nasci pra caminhar assim Dia e noite bom até o fim O meu rosto forte sol queimou Meu cabelo valeu, já molhou Eu cumpro a ordem do meu coração Procuro abrigo nos corações De porta em porta desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Vou batendo até alguém abrir Não descanso, amor me faz seguir É feliz quem ouve a minha voz E abro a porta E abro a porta, entro bem veloz Eu cumpro a ordem Do meu coração Procuro abrigo nos corações Procuro abrigo nos corações Se alguém me acolhe com gratidão Se alguém me acolhe com gratidão Eu tenho juntos Eu tenho que acender Eu cumpro a ordem do meu coração Eu cumpro a ordem do meu coração Eu cumpro a ordem do meu coração Procuro abrigo nos corações De porta em porta em porta De porta em porta desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Aqui dentro o amor nos entretém E lá fora o dia eterno vem Finalmente nós seremos um E teremos tudo em comum Eu cumpro a ordem do meu coração Procuro abrigo nos corações Procuro abrigo nos corações Procuro abrigo nos corações De porta em porta desejo entrar Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Se alguém me acolhe com gratidão Faremos juntos a refeição Faremos juntos a refeição Faremos juntos a refeição